A gente fala sobre segurança pública. O presidente Lula e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, se reuniram com ministros que também já foram governadores para tratar da PEC da segurança pública. A repórter André Anelli de volta aqui ao Jornal Jovem Pan. Qual o foco dessa proposta em discussão aí em Brasília, André? É formar praticamente um sistema único de segurança pública, viu Tiago? Uma espécie de SUS só que da área de segurança pública. E o presidente da República concluiu que essa PEC da segurança, que dá então mais poderes para a União no combate ao crime, vai ser discutida com demais governadores, com especialistas e com representantes do Judiciário e do Legislativo. Essa decisão foi anunciada pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, depois de uma reunião de mais de duas horas aqui no Palácio do Planalto. O encontro contou com a presença de ministros que foram governadores, como, por exemplo, Rui Costa, da Casa Civil, que já foi governador da Bahia, Camilo Santana, da Educação, que já comandou o Ceará, Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social, ex-governador do Piauí, além do vice-presidente Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo. A ideia do Palácio do Planalto com esse encontro foi avaliar a reação dos ex-governadores em relação à proposta de autoria de Lewandowski a respeito de uma reestruturação da segurança pública. Entre as medidas que devem ser adotadas está a criação desse sistema único, então, de segurança pública, com a ampliação das atribuições da Polícia Federal, Polícia Federal que passaria a combater diretamente facções criminosas e milícias. Outra ação que deve ser criada por meio dessa PEC é a criação de uma espécie de Polícia Federal ostensiva, aproveitando a atual estrutura da Polícia Rodoviária Federal. O ministro Lewandowski afirmou apenas que a PEC, como um todo, ainda está em fase de avaliação, mas adiantou algumas medidas, como, por exemplo, de combate ao feminicídio e às organizações criminosas. Nós tivemos uma reunião deste Conselho Nacional de Segurança Pública em que nós fizemos uma pequena revisão neste plano que já existe, que está em vigor, repito, com prazo de 10 anos, para incluir neste plano a determinação da ministra Carmen Lúcia, materializada num acórdão, em que ela exige que o plano preveja instrumentos efetivos para combater o feminicídio e a agressão às mulheres. Isto foi feito. E, por sugestão do ministro da Justiça, incluiu-se também nesse plano, que está sendo agora reformulado e, durante alguns dias, ele virá público, também um instrumental, mecanismos para combater o crime organizado, que é uma das bandeiras fundamentais, um dos projetos, um dos desideratos fundamentais desse governo é dar um combate efetivo às organizações criminosas e às milícias privadas. Lewandowski tem repetido que a ideia da PEC não é substituir o poder dos governos estaduais. Para garantir que não deve haver nenhum tipo de ingerência no trabalho liderado pelos governadores, o Planalto deve realizar, nos próximos dias, uma reunião com chefes do Executivo Estadual para explicar o conjunto dessa proposta. De acordo com o ministro da Justiça, esse encontro ainda não tem previsão de acontecer, mas deve ser promovido antes de a PEC ser colocada em votação no Congresso Nacional. Com a ampliação dessas articulações, o governo espera aprovar a proposta com mais facilidade, já que são necessários três quintos dos votos, na Câmara e no Senado. Tiago. É, um desafio também de aprovação no Congresso Nacional. André Anelli com os últimos detalhes de Brasília. Até mais tarde, André. Bom, Cristiano Vilela, vira e mexe a gente fala de combate ao crime organizado, combate às facções criminosas, à segurança pública, principalmente no segundo semestre do ano passado, a gente discutiu muito aqui, e agora isso volta à tona com a eleição municipal. Mas eu pergunto, a preocupação é, será que uma PEC gestada, mesmo com o apoio da segurança pública e também do governo, e talvez de alguns estados, será que essa PEC vai, no fim das contas, ser constitucional, vão questionar, e os estados temem perder algum tipo de monopólio em relação às polícias, né? Pois é, hoje em dia, contestação quanto à constitucionalidade dessas medidas é o que sempre vai ter. quem eventualmente discorda vai lá e protocola uma ação no judiciário, essa é a tônica que a gente tem visto nos últimos anos. O que eu vejo é que o caminho de se ter essa discussão com governadores de Estado, com pessoas que tenham a capacidade de analisar e de propor alternativas, propor soluções, ela é bem-vinda. eu vejo que essa PEC ou outros textos de PEC têm que ser analisados não como uma forma de simplesmente tirar poder dos estados, mas fazer com que haja uma atuação concatenada entre os estados e o governo federal para reprimir o crime organizado que é cada vez mais organizado em nosso país. Agora, só mais uma questão, será que não vira uma PEC muito abrangente, porque você coloca também feminicídio dentro de uma discussão de postura ou, pelo menos, a participação das polícias? Claro que todo assunto é importante, mas será que isso não deveria ser dividido? Não sei. Concordo totalmente. Quem discute tudo não discute nada. Com relação especificamente ao texto que tem sido trabalhado, eu vejo que talvez ele tenha alguns separos e você colocou bem um ponto que eu vejo que talvez não seja adequado à estratégia que deve ser dada de combate ao crime organizado. No entanto, a forma de se discutir, de se ampliar a discussão e de ter a presença de atores, especialmente atores dos estados, eu vejo que é um caminho importante.